Boa tarde, a Saber Viver Lisboa TV encontra-se na Praça de Espanha, junto ao Comuna Teatro de Pesquisa. Hoje a proposta é conhecer a peça Um Inimigo do Povo, da autoria de Henrique Ibsen, um dos principais dramaturgos do século XIX, considerado por muitos o pai do realismo e do modernismo no teatro. A não perder, até ao dia 22 de Dezembro. A nossa estância em baldear inteirinha é um foco de pestilência. A nossa estância em baldear inteira é um sepulcro tóxico, é o que vos digo. Todas as imodidades lá do Val do Bovo, todos aqueles detritos pestilentes que vêm lá de cima, contaminam a água da tubagem que vai até o reservatório. E toda essa porcaria invenada vai também até à praia. E que há as instalações de bancos de mar. Exatamente. E como é que tem tanta certeza tudo isso, doutor? Fiz investigações da forma mais conscienciosa possível. Mas há algum tempo que andava com uma desconfiança a este respeito. E no último ano houve alguns casos inabituais da doença entre os utentos da estância. Tanto febre tifóide como complicações gástricas. É verdade. E na altura até acreditámos que os visitantes tinham trazido a doença de fora com eles. Mas desde então, neste inverno, eu comecei a refletir melhor. E fui analisar a água com os melhores meios disponíveis. Então é com isto que tu tens andado tão ocupado. Sim, me podes dizer que eu tenho andado ocupado, Cátria. Mas aqui eu não tinha as ferramentas científicas básicas. Por isso enviei amostras de água doce e de água do mar para a universidade, a fim de fazer uma análise química precisa. E os resultados acabam de chegar. Que estão? Está comprovada a existência de substâncias orgânicas em decomposição. Bactérias aos montes. Claramente danosas para a saúde destas águas. Tanto para uso interno quanto externo. Que benção teres descoberto isto a tempo. Eu podes dizer. E o que pretendo fazer agora, doutor? Evidentemente corrigir a situação. E é possível? Tem de ser possível. Caso contrário, a estância balnear será perdida e inútil. Mas isto não irá acontecer, porque eu sei muito bem o que se deve fazer. Mas, querido, por que mantiveste tudo isto tanto tempo em segredo? Nossa, diz que eu devia ter saído por aí a falar disto sem ter a certeza absoluta. Não, não, tão doido também não sou. Mas a nós, pai, aos tecados. Nem a Vivalpa. Se amanhã já podes ir a correr a dizer o Tchugo. Está bem, está bem, é o teu avô. Ele agora é que vai ter como que se espantar. Ele sempre achou que eu tinha um para-poso a menos. Assim como tantos outros, pelo que sei. Agora é que esses concidadãos vão ver. Agora é que eles vão ver. Há haver um tumulto aqui na cidade. Toda a canalização das águas terá de ser refeita. Toda a canalização? É lógico. O ponto de coleta encontra-se num ponto demasiado baixo. Terá de ser deslocado para um ponto mais elevado. Não tinhas mesmo razão. Lembras-te bem disso, não lembras, Petra? Eu, na altura, manifestei contra o projeto na altura da sua construção. E eles não quiseram estar ouvidos, mas agora terão o truco. Sim, porque eu preparei um relatório para enviar à distração desta Assembleia de Almeida. Está pronto há uma semana. Agora vou enviar o relatório e vou juntar esta carta. O que é que tu achas, pai, que o tio Petra vai dizer? O que é que tu achas que ele estará a dizer? Vai ficar feliz, acho eu, por uma verdade tão importante vir à luz do dia. Permite-me que faça uma pequena nota sobre a sua descoberta no Mensageiro. Sim, ficaria muito grave. É desejável que o público tome conhecimento o quanto antes. Sem dúvida. Macacos mordam-se se o senhor não se vai tornar na principal figura desta cidade, doutor. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu tive sorte. É pena. Ó, Gustavo, não acha que a cidade devia organizar uma manifestação de apoio ao doutor Stockman? Pelo menos apoio. Vou falar com o Aslakson acerca disso. Não, 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 eu não quero nada dessas palhaçadas. E se a administração da Estância Balneária quiser conceder-me ao aumento de salário, eu não aceitarei. Fazes muito bem, pai. Saúde, pai. Saúde, saúde, doutor. Tudo isto, doutor, traga alegrias, doutor. Obrigado, meus amigos. É uma bênção saber que temos a confiança da nossa cidade natal e de todos os concidadãos. Saúde. Saúde. Era realmente necessário efetuar todas estas investigações nas minhas costas? Era. Enquanto não tivesse a certeza absoluta. Agora consideras que tens. Tu próprio há justificado convencido. E a tua intenção era apresentar este relatório à administração da Estância Balneária como uma espécie de documento oficial? Sim. É preciso fazer alguma coisa aí depressa? Como sempre, no teu relatório, tu utilizas formas de expressão bastante contundentes. Dizes, entre outras coisas, que aquilo que nós oferecemos aos nossos hóspedes é uma intoxicação permanente. Mas que outra designação seria melhor? Pensa bem, Peter. Trata-se de água infectada tanto para o uso interno quanto externo. E isto para os nossos doentes que nos procuram de boa fé, que nos pagam para recuperarem a saúde. E então tu, de dedução em dedução, chegas à conclusão que temos de construir um sistema de esgotos que possa absorver todas as alegadas imundícias de Valdemorto. E que o sistema de captação e distribuição das águas tem de ser refeito. Bom, conheço alguma alternativa? Eu não. Hoje de manhã deu-me ao trabalho de passar pelo posto da engenharia pública. E nem a brincar, trouxe a bairro essas considerações. Como coisa que devêssemos, talvez, considerar alguros no futuro. Alguros no futuro? O engenheiro fez troça da minha aparente extravagância. Naturalmente. Tu já te deste ao trabalho de pensar quanto custariam essas mudanças propostas? Para as estimativas que fiz, as despesas rondariam o preço de 200 mil trovas. Assim tão caro? E vem a parte pior. O trabalho exigiria um prazo mínimo de dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos, no mínimo. E até lá, o que é que fazemos com a justiça de avaliar? Fechamos-a? Naturalmente, vamos ter que fechá-la. Ou tu achas que alguém nos procuraria se houvessem rumores de que as nossas águas constituem um risco para a saúde pública? Sim, mesmo esse o problema. É um risco para a saúde pública. Até breve, meus amigos. Este homem pode vir a ser incomensuravelmente útil para nós. Sim. Desde que se limite ao problema da estância balneada. Mas se for além disso, não é recomendável acompanhar-me o caminho. Pedro, você também é tão medroso às latas. Medroso? Sim. Quando se trata dos poderosos locais, tenho medo sim, Sr. Billy. Isso eu aprendi na escola da experiência. Mas ponham-me na grande arena da política nacional enfrentando o próprio governo e verão então se sou... medroso. Não, certamente que não é. Mas é aí que você é justamente contraditório. Eu sou um homem de consciência, sou isso. Atacar o governo não traz qualquer dano à sociedade. Esses senhores, como sabe, não se importam com isso. Continuam a exercer o poder da mesma maneira. Mas as autoridades locais... Essas podem ser derrubadas. E a seguir podem vir uns incompetentes a assumir o levo como prejuízes irremediáveis para os pequenos proprietários de imóveis e para toda a gente. E que tal a autonomia governativa como parte da formação para a cidadania? Você não tem isso em conta? Quando um homem tem um bem a administrar, não pode pensar em tudo, Sr. Hofstad. Deus me livre então de piratera ao que me bem a administrar. Boa. Era nesta cadeira de editor que o governador Stansgart se sentava antes do Sr. Aquele traidor não sou homem ter duas faces. Não sou, nem serei. O político não deve abdicar depois alguma neste ponto, Sr. Hofstad. E vocês, Sr. Belling, quer-me parecer que lhe conviria pôr um freio nos seus impulsos. Ou lhes-me dois. Afinal, o Sr. acaba de se candidatar ao posto secretário do Tribunal da Comanda. Eu, Belling? Você candidatou? Pois, com certeza percebem que o fiz apenas para irritar os grandes senhores. Pois, eu não tenho nada a ver com isso. Mas quando me acusam de covardia e de contradições na minha postura, o que eu quero sublinhar é o seguinte. O passado político do tipógrafo Aslakson é um livro aberto para quem quiser lê-lo. Não mudei de posição. Só me tornei mais moderado. O meu coração continua com o povo. Mas não é que a minha razão se inclina no sentido dos detentores do poder. Refirmo às nossas autoridades locais. Bem entendido. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se no Comuna Teatro de Pesquisa para entrevistar o diretor artístico da peça Um Inimigo do Povo de Ibsen. Boa tarde, Álvaro Correia. Boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, nós. Álvaro Acei, que interpreta, portanto, o doutor Stockman, portanto, na peça Um Inimigo do Povo de Ibsen. Sim, é a personagem central do texto. Álvaro, pedir-lhe, então, que considerasse, então, portanto, a dualidade que se vive muito nesta peça do século XIX, não é? Portanto, a questão, por um lado, da luta pela verdade, não é? E a crença que é possível, de facto, alcançar ainda a verdade, pautarmos a nossa conduta por valores morais e, por outro lado, a hipocrisia social que, no fundo, aqui entre nós, acaba por ser um pouco intemporal, não é? Então, gostaria de ouvir um pouco acerca do papel que a sua personagem, doutor Stockman, tem nesta labuta e nesta luta pela verdade. Bom, isso é um dos pontos, uma das forças motoras deste texto e do espetáculo é esta questão de até que ponto é que a luta incessante pela verdade do Há Quem Doer é possível ainda? Ou se é que alguma vez foi possível, não é? O que torna esta peça pertinente ainda hoje é... A sua atualidade, no fundo, não é? É a atualidade e que as coisas não mudaram tanto assim. É um espelho, não é? Já depois de tanto... Pensando que isto foi escrito no final do século XIX e que nós já passámos por duas guerras, por ditaduras, por regimes totalitários na Europa, tanto de esquerda como de direita... Sim. De repente, a questão fundamental aqui é até que ponto é que a verdade é possível de ser aceita... E secuível também, não é? E de as pessoas a poderem aguentar ou não. E, no fundo, o que nós vemos aqui é um trajeto que é de uma sociedade que está bem, está equilibrada, está feliz, está próspera. Sim. E que, perante um pequeno acontecimento, tudo se desmorona, não é? Tudo se desmorona e vem, ou de cima, tudo aquilo que estava mais ou menos escondido, ou que estava claro. E isso não deixa de haver uma espécie de ligação com o que se passa hoje, não é? Até onde é que se pode aguentar? Qual é o limite das coisas, das situações? De onde é que nós podemos esticar a corda? Até onde é que nós podemos levar as nossas ações até às últimas consequências. E, no fundo, é o que faz este homem. Ele leva até, ao fim, a sua demanda do há quem doer. Não há família que impeça isso. Não há nada, a não ser as convicções dele. O que também torna, também, o discurso dele, por vezes, às vezes... Um pouco assertivo demais, talvez. Não, porque ele, depois das estáticas, ele começa a falar de uma coisa que é perturbadora nos dias que correm, que é a questão das elites. As elites sim têm o direito a governar e a dizer a verdade. As massas são manipuladas. As massas são... É uma coisa falsa. A sua consistência... É volúvel. É, é volúvel. É volúvel. E aí a peça é... Nesse sentido de que ela não é maniqueísta, não é? Coloca essa dúvida no público. Ele, para o princípio, mesmo no século X, ele colocava essa dúvida no público. Por isso é que, por exemplo, esta peça que foi representada na União Soviética, logo na altura da Revolução Bolshevique, tinha reações altamente revolucionárias, não é? Que era quase uma espécie de demanda para fazerem a revolução. Transformava-se com força. Sim, sim, sim. Aqui, o que nos permite é uma espécie de reflexão... Em torno do conceito. Principalmente no momento em que nós vivemos é que a gente nunca percebe o que é a verdade. No fundo, a verdade e a política não casam bem. Pois. Não é? E isso é a grande questão também da peça. A interrogação da democracia também, não é? A manipulação da informação, a manipulação daquilo que é a verdade para os interesses de uma comunidade. E isso está tudo levantado no texto, uma espécie de microcosmos que se passa em uma pequena população, mas que nós conseguimos identificar perfeitamente num país, num continente, até como é a Europa hoje em dia, não é? O que é mais assustador, acho que o que se passa hoje, é que nós não percebemos contra quem é que estamos a lutar. Não há uma ditadura, há um sistema económico muito forte, mas que não tem rosto. Estes políticos estão numa espécie de demanda, de alguém, de coisas, de interesses, e que nós não temos capacidade de lutar contra isso. Mas o mais assustador que acontece hoje, por isso é que, de repente, as manifestações ou os protestos não estão a ter... Aquele efeito. ...efeito que nós... poderíamos estar a esperar que pudesse vir a ter, não é? E porquê? É porque há qualquer coisa aqui que falha. Falha porque não há um objetivo claro, não é? Mas quando nós vamos portar, é contra a gai. A troca é a metade abstrata, não é? Exato. O que estamos a falar daqui são detentantes abstratos, coisas que não aconteciam até agora, não é? Quando o 25 de Abril era contra um regime totalitário, uma ditadura, ou quando aconteceu o nacionalsocialismo na Alemanha com o Hitler, ou o Stalin, ou todos os pequenos regimes de esquerda no pós-guerra. Quer dizer, mas eram... Concretos. Estavam evidentes, estavam detetáveis, não é? Contra o quê e contra quem nós poderíamos lutar. E agora isso está... É diferente. É diferente. Disseminado, é um pouco complicado. E ainda não se encontrou um meio eficaz para realmente fazer uma luta. Posso lhe colocar outra questão? Sim. No que diz respeito ao aspecto mais epistemológico, mais filosófico de... Digamos assim, da pessoa vir assistir à peça, pronto, sou eu que pergunto, do que me ficou da sinopse? Eu creio que, de facto, a pessoa que vem a assistir à peça ficará mais ciente do que se passa em termos sociopolíticos nesta sociedade? Eu acho que sim. Principalmente... Há aqui um... A consciência, não é? Nesta imagem, em termos de evolução, isto, de repente, passa para um momento, por exemplo, o quarto ato da peça, passa-se uma assembleia popular e que a assembleia popular é o próprio público. Portanto, aqui, de repente, esta espécie de barreira que as pessoas estão licitadas, nós estamos aqui, isto vai diluir-se. E, portanto, o debate, mais ou menos desprivado, que acontece aqui, transforma-se para o público. Exato. Transforma-se num debate público real. Real, no sentido de que os atores estão no meio das pessoas. Nós não pômos as pessoas a falar, mas pômos as pessoas implicadas no sentido de... E a refletir, não é? De pensar... Por si só. ...sobre estas questões. Porque todo o discurso mesmo do Stockman, apesar de ser verdade, é um discurso, às vezes, ambíguo, quase totalitário, quase reacionário, às vezes, numa demanda pela... Uma espécie de... Utopia. Não, é uma utopia. Mas que pode ser facilmente ligado a ideias... Totalitárias. Totalitárias e até quase nazis, no sentido da raça e da pureza da raça. Ah. E que um povo, mais vale ser exterminado, se vive com mais uma mentira. Isto. Ele diz isto. Ele diz isso. Ele chegou a um ponto extremo em que diz, mas vale exterminar o povo a ele viver na mentira. Ok. E isto é forte. É muito forte. É forte. Bom, e com esta última afirmação, fica aqui a sugestão para, de facto, vir assistir, portanto, à peça Um Inimigo do Povo. Do Ibsen. Do Ibsen. Muito obrigada, Álvaro. E muito sucesso para esta peça e para os demais trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.